Hoje eu vou descer loucão, tô desfocado da missão Cambaleado passa a mão, um dois um dois eu tô no grau Hoje eu vou descer loucão, tô desfocado da missão Cambaleado passa a mão, um dois um dois eu tô no grau Desce na lombra da marola, porra tchamã, tchamã Não passa a bola, no meio do bolo não fiz questão de ler bula Vida não é pela bala, laica gestipula Eu vou pro panama, já voltei pra mama Tô mais mamado que as mamas da mamãe de nada Então fala cara, cê quer coroa ou cê quer cara Com essa vida cara, longe de sua coroa rara Cê se prepara, nóis não tem vergonha na cara E dispara o que tinha que parar, sem dar tempo pra pensar Hoje eu vou descer loucão, tô desfocado da missão Cambaleado passa a mão, um dois um dois eu tô no grau Hoje eu vou descer loucão, tô desfocado da missão Cambaleado passa a mão, um dois um dois eu tô no grau Me identifico com os mano viridão Estava ali com o copo na mão, bye bye Eu quebro o teto, o corpo sai do chão Levando a vida numa festa, é bom de precisão Piro na vez, não deixo omisso Sei que é difícil de dizer Elevamente, segue valente O corre da gente é pra fazer valer Psicose pode me bater Se eu tentar entrar no molde só vou me foder De gole em gole bem porque Fugimos lá do manicômio pra tirar você Hoje eu vou descer loucão, tô desfocado da missão Cambaleado passa a mão, um dois um dois eu tô no grau Hoje eu vou descer loucão, tô desfocado da missão Cambaleado passa a mão, um dois um dois eu tô no grau